Vamos falar de carnaval, também adobo. Ai, quem não? Hoje o Império Serrano retorna ao Grupo Especial, né? Você tá sabendo. Hoje é a vez deles estarem no enredo em homenagem ao dos maiores nomes da escola. Quem eles vão homenagem? O meu, o seu, o nosso Arlindo Cruz, Arlindão, né? Que vai ter a sua história contada na avenida. E o desfile, claro, Mariana, promete ser emocionante, né? Fala aí, Milton Cunha. Fala, Milton. Mercadão de Madureira, um dos fervos do subúrbio carioca. E é o seguinte, Arlindo Cruz cita o Mercadão no seu clássico Meu Lugar. Então imagina se o enredo do Império Serrano não ia me trazer pra cá, pro Mercadão de Madureira. O Mercadão é maravilhoso. O berço do samba, né? Bate perna, bate perna, bate perna. Eu não canso de bater perna, é um luxo, é sempre. Cachadura, penha, paguna, baixada, tudo vem pra Madureira. O Arlindo Cruz é o enredo do Império Serrano. O meu lugar... O lugar dele é Madureira. O meu lugar é caminho de Ogunhã, Sam. Lá tem samba até de manhã. Eu me embalei pra te embalar no balance, balancear. Vem na folia, vem vermente o ar. O meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar. O que é o enredo do Império Serrano? O que é que tu achas? É uma coisa muito linda, Flores em Vida. Apesar de toda a situação, ver o Império falar de um pieriano tão ilustre, tão importante. Não existe homenagem maior, né, pra um artista ter sua vida, sua história, sua obra contada no maior espetáculo a céu aberto dessa terra. Vamos convidar o Milton pra ir em outro lugar de Arlindo. Vamos dar o pulo ali no Espaço Cultural. Arlindo Cruz. Vamos para a festa do Dom Cunha. Festa recenha. Vamos lá. Vem lá na palma da mão. Quem a luz já erogou. Que é o senhor que você te chamou. Laraníê, papapá, aí rogada, tabalou. Conhece Arlindo, morada do amor. O que é que a gente espera desse desfile? Principalmente emoção. A emoção de um guerreiro, de um grande homem, dentro de uma grande escola. A gente vai contar um pouco da história dele, da vida, da obra e dos lugares de Arlindo. E um desses lugares é o próprio Império Serrano. A música O Meu Lugar, que é a base do enredo, ele é totalmente descritivo do que é a vida do subúrbio, do carioca. E ele vai descrevendo isso. Então, foi o conto de partida para fazer esse enredo. Então, é uma homenagem de mão dupla. O Arlindo, que sempre, de alguma forma, homenageou o Império Serrano, agora é o Império Serrano homenageando o Arlindo. Menina, tu já nasceu linda ou tu foi ficando belíssima com o passar dos anos? Fui ficando. Fui aperfeiçoando. Eu fui nascida e criada com as baianas, velha guarda. E todo mundo, quando me vê, fica muito feliz. E representá-los não tem preço. Sabe quem também é feliz? Aquele que não basta amar o Império Serrano, mas tem que tatuar o corpo. Mostra a tatu... Menino, é muito amor, tem que estar riscado na pele. Muito, muito amor. Muito amor mesmo. Sou apaixonado pelo Império. Eu comecei a desfilar no Império em 2007. Meu filho na barriga da mãe, quase nove meses. Ela com aquele barrigão desfilando. E era o meu primeiro ano. Não sabia como era o samba. Se eu gostava ou não gostava. Eu me apaixonei. E dali em diante, eu nunca mais parei. Agora, tu imagina ser compositor e compor o samba para um grande compositor brasileiro como Arlindo Cruz numa escola que tem o maior compositor, que é Seu Silas de Oliveira. Fortíssimo. Demais. Em acróstico, onde cada letra do nome de Arlindo Cruz significa um verso, a gente vem... Aí tem o nome Arlindo Cruz. Gente, o acróstico Arlindo, escrito na vertical. O A puxa que frase. Acorde partideiro sem igual. R. Reluz sobre candeia imortal. Então forma Arlindo. Forma Arlindo, Domingos da Cruz Filho. Este samba cita muito a religião afro-brasileira, os orixás de Arlindo, uma pessoa que usa as contas. Me fala dessa negritude na letra do samba. Tem duas vertentes da religião afrodescendente muito importantes, que é São Jorge, na figura de Ogum, e Santa Bárbara, na figura de Yansan. Então a gente vem fazendo esse misto do que fazia a felicidade do Arlindo encantar e reproduzir a sua vivência com o Império Serrano e os lugares que o fizeram e o fazem feliz. Novidades de Arlindo Cruz, família CEDEU. O piano do erudito, sabiam que ele tirava as harmonias das composições no piano? Novidade, né? Olha, aqui no Centro Cultural, Arlindo Cruz, em Realengo, olha quanto. Imagem, foto, estandarte de ouro chique. E chique também é seu Aloísio Machado. Quantos anos de Império Serrano, amado? Eu sou ruim de matemática. Eu só sei dizer que eu comecei em 1954. Nesses anos, como é que tu viu o Arlindo Cruz chegando no Império Serrano? O Arlindo Cruz abandonou a academia da aeronáutica e se matriculou no fundo de quintal. Foi assim que começou, ainda era o Cavaco e fez parte do grupo Fundo Digital por muitos anos, por muito sucesso. Quando junta Coroa do Império, Povo em Verde e Branco, Arlindo Cruz, volta pro grupo especial, isto vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser uma coisa inexplicável, não sei se seja inédita no caso. O segredo que eu tô sabendo do Barracom vai ter lá o samba de botequim, figura viva na parada. Quem aplaude essa figura fabulosa? Bravo! Bravo! Aloísio! Firmar na palma da mão, tem a Lujá e a Gogô, Império de Jorge, Oxê de Xangô. A cor de partideiro, a cor de partideiro ser igual. Nascia então o samba do seu jeito, reluz feito canseia imortal. O compositor, seu avista perfeito, levada de tantas de repite, Poesia de um cacique, Palavra de Deus e lição, Inspiração de ventre ancestral, O doendo a patente, Vendo o fundo do vital. Na boemia, no subúrbio, na viela, O seu nome é favela, Madureira! Dagô, dagô, Saba o Bacaô, O meado que dá justiça, faz a vida, Recompor! Dagô, dagô, Saba o Bacaô, O meado que dá justiça, faz a vida, Recompor! Deixa! Deixa! O fim da tristeza ainda não enxergar, O show do artista vai continuar, Floreando nos sambas, Que você fez pra mim, Imperiando sim, O verso que aflora, Tirou o sonho da porta bandeira!